Os candidatos ao ensino superior em instituições públicas já podem consultar as vagas disponíveis no portal do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A consulta pode ser feita por instituição, por cidade ou por curso no site do programa. A primeira edição de 2016 do SISU oferece 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. Só podem disputar as vagas candidatos que fizeram as provas do Enem de 2015 e que não tiraram zero na redação.